Todas as empresas que eu trabalhei, eu começava a montar um jogo. E é difícil, talvez, a pessoa conseguir entender isso, porque ela cria um ecossistema dentro da empresa que ela trabalha, que é um círculo de muito conformismo. Eu conheço amigos meus que continuam no mesmo trabalho porque a máquina de café é legal, porque o almoço é bom, ou porque os colegas de trabalho são legais, ou porque é perto de casa, ou então porque ele trabalha lá e ele tem que trabalhar pouco porque o chefe dele, entendeu, é parceiro dele, não precisa fazer quase nada. Cara, isso pra mim é abominável. No nosso nicho, os bancários são muito apegados aos benefícios. Benefícios? Benefício. Eu tenho benefício, então eu não vou sair... Eu lá quero benefício pra quê, meu Deus do céu? Benefício. Vale alimentação, vale transporte, vale refeição, é maravilhoso. Você sabe qual foi a empresa que eu mais aprendi na minha vida, na carreira química, e eu trabalhei em grandes multinacionais, grandes empresas? Qual? Foi nas pequenas empresas. Porque pra você aprender, você depende do seu chefe. É sério, você depende do seu chefe. Se você tiver um chefe bom, ele vai te ensinar, você vai sugar ele e ele vai te colocar no caminho certo. Se você não tiver um chefe bom, ele não vai te ensinar. Se você tiver numa empresa muito grande com um chefe ruim, ele vai pegar você pra fazer o mesmo trabalho todo dia. Eu tinha químicos dentro da empresa que eu trabalhei, uma empresa gigante, que o trabalho dele era pesar a amostra. Então ele pegava uma balança analítica com quatro casos de precisão, ele chegava de manhã, tinha 200 frascos, com 200 sacarias diferentes, pra ele ir lá e ficar pesando a amostra. Meu Deus! Imagina você fazer cinco anos isso na sua vida. É muito comum em empresa grande. É muito comum no banco. Eu sou caixa há cinco anos. Eu conto dinheiro, pago boleto há cinco anos. O quanto você conseguiu evoluir em conhecimento em cima disso? Bom demais. Eu fui caixa por três anos. E três anos completamente acomodado. Tava legal, na minha cidade, perto. Benefícios. E aí eu comecei a desgastar, desgastar. E eu olhava pro lado, eu via caixas de 30 anos na empresa, 20 anos na empresa, trabalhando assim, sabe? Falei, eu não quero isso pra mim. Não vai rolar. E aí eu fui atrás. Mas a maioria das pessoas tem medo. Assim, é um comodismo, porque você olha, tá ruim pra pessoa. Não tá legal. Não tá legal a vida dela. Ela não tá feliz fazendo aquilo. Só que é mais cômodo pra ela ficar naquilo porque é um ruim que ela conhece, do que dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo e sair dessa situação. Eu vejo muito isso. A grande maioria das pessoas, elas são pessoas normais. As pessoas que estouram, que voam, são anormais. Então, pra você ser anormal, você tem que ser um pouco louco, um pouco corajoso, um pouco audacioso. Você não pode ser conformista. Exato. Você não pode ser covarde. Pior coisa que pode acontecer na tua vida é ser covarde. Porque se você for covarde e você tiver um chefe que descobriu que você é covarde, ele é medíocre, ele tá perdido, cara. Ele vai colocar você pra fazer a mesma coisa a vida inteira. Sim. E o mais triste, você precisa entender que existem pessoas que vai ter que ser assim. Já imaginou se todo mundo fosse avião? Quem faria os serviços básicos? Uma vez eu tava conversando com a minha chefe numa reunião e ela começou a reclamar de dois funcionários. Pô, isso, aquilo. Aí eu falei, peraí, peraí, peraí. Você queria que todos fossem como você? Então seriam todos seus concorrentes, não seus funcionários. Sim. Então, existem pessoas normais e que compõem a grande estatística. E elas vão existir e elas são muito importantes pro ecossistema. Elas são essenciais. Agora, você quer ser uma delas ou não? Você quer sair dali, se levantar e olhar pra elas e comandá-las? Perfeito. Aí é diferente. Mas você tem que entender que existe isso. É uma realidade. Sim, sim. Você vai ter pessoas que todos os dias acordarão e vão ao trabalho e voltam e na hora do almoço, dá graças a Deus que deu o horário de almoço, liga alguma coisa aqui no celular, assiste, termina o almoço, ela dá aquela bufada, ela vai, chega sexta-feira, ela sai assim, sexta-feira, chega segunda-feira, ela chega assim e elas são importantíssimas e são a grande maioria. Mas assim, pra mais de 90%. Agora, se você quer ser os 10%, você não pode ser normal, você tem que ser anormal. E pra ser anormal, meu amigo.